Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos aqui iniciando um novo capítulo na biografia da Santa Teresinha do Menino Jesus, escrita por Henri Guéon. O capítulo se chama Esposa de Cristo. A Pequena Via. Tereza tem agora 18 anos e, em lugar do véu branco das noivas, usa o véu negro das verdadeiras esposas, além de um grande terço e de um crucifixo. No entanto, solicita à superiora que seja autorizada a continuar entre as noviças o que lhe é concedido. Traz sempre uma camisa de sarja rude e grossa e as sandálias, presas com uma correia de cânhamo, expõe os pés aos rigores do frio. Como nunca protesta, recebe as peças de roupa mais usadas e remendadas que normalmente lhe caem mal. E quando a comida sai queimada ou mal feita, disse em tom de brincadeira, a irmã Tereza certamente gostará. Efetivamente, nunca mostra repugnância por comida alguma e as outras nunca chegarão a conhecer os seus gostos e preferências. Não acrescenta quase nada às severidades previstas pela regra, mas aplica-as com rigor. A primeira badalada do sino que convoca as religiosas para alguma reunião interrompe imediatamente o que quer que esteja fazendo e sem se demorar um segundo. Usa as disciplinas como todas as outras, isto é, três vezes por semana, mas não faz nenhuma questão de macerar-se especialmente, pois de pouco adianta. No começo do noviciado, reforçava de bom grado as doses dessa penitência, porque a madre priora, aliás dotada de boa saúde, tinha grande apreço por essa prática assética. Mas percebeu que o diabo podia encontrar, aí, uma nova brecha por onde infiltrar-se. Depois de uma boa correção, corre-se o risco de pensar que já se acertaram as contas com Deus. Por outro lado, Tereza pensou ter notado que justamente aquelas religiosas que reforçavam as disciplinas com as urtigas do jardim nem sempre eram as melhores. A título de penitência suplementar, contentar-se-á, pois, com trazer sobre a pele uma cruz eriçada de espinhos. E mesmo assim, não estará segura de não estar tirando disso uma ponta de vaidade. Quando essa cruz lhe provocar uma úlcera na pele, renunciará ao seu uso sem maiores escrúpulos. Com efeito, talvez conviesse deixar as grandes penitências para os grandes santos, que, aliás, não lhes dão importância, nem se satisfazem com tão pouco. Essas coisas constituem a grande via. E uma pessoa inclinada ao orgulho como Tereza deveria desconfiar desse caminho. é precisamente por ter o mesmo estofo de uma santa Inês, de uma santa Joana d'Arc, ou de uma santa Catarina de Sena, que se aplica a não se parecer com elas, senão nos aspectos mais pequenos, nos mais humildes, nos mais secretos e mais cotidianos do seu heroísmo. Estaria plenamente disposta a libertar o Papa ao salvar o seu país ou a dar testemunho da sua fé através do martírio. Mas ninguém lhe pede essas coisas. As ações de grande envergadura estariam deslocadas num convento. Trata-se somente de agradar a Deus e, por meio disso, de salvar as almas. Muitas almas. Trata-se também de propor a essas almas um exemplo acessível, imitável, talhado à medida das suas necessidades correntes. Bem pesados os fatos, ela não passa de uma pequena burguesa e a vida que levava no mundo só lhe prometia um destino banal, o cumprimento exato dos seus deveres de Estado. O que é que mudou? No fundo, nada. Pelo cumprimento exato da regra, seguirá a passo sempre igual à via mais banal da santidade. Sem interrupções, irá tecendo fio a fio a sua vida com os sacrifícios mais corriqueiros, com sacrifícios impossíveis de serem notados. Deus que tudo vê, há de notá-los, e como em cada um desses atos ela tratará de pôr um grãozinho de amor, no fim pesarão tanto como o martírio de Cecília, as fundações de Santa Tereza, ou as conquistas de São Francisco. E o que os tornará mais eficazes é que não poderão ser objeto de vanglória. Então, aqui, o Henri Guéon, ele resume magistralmente a pequena via de Santa Tereza, Santa Terezinha, né? Está certo? Ela é a é a via de santidade para a pequena burguesa. Não é? A um caminho de santidade acessível a qualquer um. Uma via banal. São todos os adjetivos que ele usa aqui, né? Uma via banal de santidade. uma via sem o perigo de se cair na vanglória. Um caminho permanente, mas suave. Ninguém saberá das pequenas penitências de Tereza. Um caminho, enfim, que pode ser replicado por qualquer um. Qualquer um de nós. esta será a pequena via da irmã Tereza. A bem dizer, já a seguia há muito tempo, desde o longínquo dia em que receberam um terço da sua irmã, a fim de poder contar os seus atos de virtude. Agora, já não os conta, pois eles se encadeiam com os segundos e os minutos. Tereza colhe hoje os frutos do ascetismo da sua infância. então ela aprendeu com aquele terço a contar os atos de virtude que ela fazia. Agora, ela não precisava mais disso, porque a cada minuto que ela vivia, ela praticava uma pequena, pequena, pequeníssima penitência e oferecia a Deus. Esta é a razão pela qual Santa Teresinha é a santa dos dos miseráveis fiéis, né? De nós. Amadurecimento interior. Durante o tempo do postulantado, havia sido encarregada do vestuário do convento. Também tinha que varrer uma escada e um dormitório e devia arrancar o mato que crescesse no meio da grama do jardim. Logo após a tomada de hábito, passou para o serviço do refeitório sob as ordens diretas da irmã Inês. a Paulina, a quem continuava a não dirigir uma palavra sequer por iniciativa própria. Pouco treinada nos trabalhos domésticos e menos robusta do que parecia, era frequente que esses serviços lhe custassem, embora o escondesse da sua superiora. acrescentava ao seu trabalho normal as tarefas estas que se apresentavam, as mais desagradáveis, as menos procuradas pelas suas companheiras. no inverno a lavagem das roupas feita com água fria, o que lhe causava queimaduras e gretas na pele. Aliás, sofria muito com o frio, coisa que só se veio a saber depois da sua morte. e no verão coar a barrela utilizada no branqueamento das roupas, no interior da lavanderia superaquecida. Tereza conta-nos que certa vez uma companheira desajeitada a salpicou com essa água suja e que não fez o menor gesto de contrariedade. Essa é a pequena via, né? Chegou a ser capaz de reprimir qualquer movimento que pudesse atrair a atenção sobre a sua pessoa. Não enxugava o suor, não esfregava as mãos, não arrastava os pés, dominava qualquer tentação de claudicar a fim de que ninguém suspeitasse que sentia calor ou frio ou que estava com alguma dor. Fixava as suas atitudes e regulava o seu passo de forma a não trair em nada as incomodidades de que o corpo sofria. tornou-se capaz de conter as lágrimas, de sorrir, de rir quando se sentia à beira do choro. Como parecia ser a mais alegre do convento, passava por ser a mais feliz. um dia uma irmã ao prender-lhe o escapulário fincou um longo alfinete na pele do seu ombro. Tereza mal estremeceu e para não contristar a companheira que não se dera conta de nada foi tratar das suas ocupações ordinárias sem tirar o alfinete. Deus por toda parte, Deus em toda parte. Um esforço constante por agradar-lhe. esperar dele apenas uma coisa, que lhe concedesse os meios para tanto. O menor gesto de atenção que o Senhor nos permite ter com ele traz consigo a sua recompensa. Queixamo-nos de que não nos acompanha, ele acompanha-nos quando nele pensamos. Está presente nessa cabeça que nele pensa, nesse coração que o ama, nesse propósito de lhe dar gosto. Não há razão para desejar que nos dê arroubamentos, êxtases, nem mesmo consolações, numa vida em que cada sentimento e cada gesto são dedicados ao seu serviço e, em consequência, estão impregnados dele. é exatamente o oposto do non servian, do não servirei de satanás. A alma deixa-se conduzir sem resistência pelo amor, como uma criança que o pai segura pela mão e que, portanto, pode fechar os olhos, pois pouco importa que ela o veja ou deixe de ver. A alma de Teresa não vê Jesus, mas o seu amor descobre-o a cada passo. Aqui uma belíssima descrição do digamos, da vida comum de Santa Teresinha. Não excedia a regra, cumpria a regra nos seus mínimos detalhes, não reclamava de nada, não demonstrava nada, nem prazer, nem dor, não escolhia nada, a comida que lhe servisse, ela comia, qualquer coisa que acontecesse com ela estava bom, ninguém sabia o que ela sentia, e esta é a pequena via de Santa Teresinha, né, que é uma uma via que todos nós podemos de alguma forma seguir na nossa vida, só, só, o fato da gente não reclamar de nada que aconteça com a gente já é um esforço absolutamente extraordinário, por exemplo, apenas uma decisão tomada por nós num dia da nossa vida, um dia a gente acorda e toma a seguinte decisão, eu não vou reclamar de nada que aconteça hoje comigo, para ninguém, se a gente tentar fazer isso um dia, a gente vai ver que a gente não vai conseguir, aí a gente diminui o tempo, eu não vou reclamar de nada que aconteça comigo durante a manhã, né, a manhã desse dia, e aí a gente vai ver que é muito tempo ainda, e aí a gente vai diminuindo tempo até a gente conseguir, por uma hora, por exemplo, né, e aí a gente vai aumentando um pouco, isso aí, né, ela sugere vários, vários pequenas penitências ao longo do dia, né, para a gente seguir, são várias, 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 por exemplo, uma penitência que ela sugere é a gente ficar durante cinco minutos imóveis, sem mexer um músculo, ou durante três minutos, ou durante dois minutos, né, sem mexer um músculo, sozinho, às vezes ninguém está por perto, ninguém vai notar, né, e oferecer isso ao nosso Senhor Jesus Cristo, e por aí vai, são várias, tá, outros santos sugerem também a gente adiar, tomar um copo d'água, quando a gente está com sede, né, e por aí vai, adia, quinze minutos, está com muita sede, aí você marca no relógio, só daqui a quinze minutos eu vou tomar água, e por aí vai, não é, a epidemia, mas o amor que Tereza sente, não prova que seja amada, como de outras vezes, passa por período de dúvidas, em que uma horrível tristeza a oprime, num desses dias de treva, de trevas, apenas dois meses após o retiro, pregado pelo padre Alexis, compõe o seu melhor sorriso, e vai visitar, na enfermaria, a madre Genoveva de Santa Tereza, que pouco a compreende, mas por quem Tereza alimenta uma profunda venenação. a velha religiosa está às portas da morte. Olha, minha filhinha, diz-lhe ela com o ar inspirado, só tem uma coisa a dizer-te, serve a Deus com paz e com alegria, e lembra-te, minha filha, de que o nosso Deus é o Deus da paz. Apesar das precauções da jovem, a agonizante havia lido na sua alma e dava-lhe o conselho de que precisava. Tereza teve o privilégio de assistir à morte da madre Genoveva. Nunca tinha visto ninguém morrer. foi um espetáculo admirável de Santa Terezinha. Quando tudo acabou, sentiu-se cheia de uma alegria e de um fervor indizíveis. Expressões da própria Santa Terezinha. como se o céu entreaberto a tivesse iluminado com a sua luz. Recolheu num lenço a última lágrima da Santa Madre e uns dias depois viu-a em sonhos distribuir presentes às religiosas. Ao chegar à sua vez, Tereza estendeu-lhe as mãos vazias, mas a Madre disse-lhe por três vezes, Quanto a ti, deixo-te o meu coração. Na hora da morte, a velha Santa reconhecera a nova Santa. Estas são, porém, as únicas provas de amor com que Tereza tem de contentar-se. A saúde do pai não melhora e as filhas que lhe restam decidem abandonar os Boassonet e instalar-se com ele na cidade, perto do senhor Guerin. cada vez mais desamparada, Celina agarra-se a Tereza, que tem ocasião de pregar à irmã o amor que pratica e de lhe dizer que Deus nunca nos satisfaz, mas nunca se cansa de nós. Deus nunca se cansa de nós. Essa também é uma frase para nós guardarmos, né? Deus nunca se cansa de nós. Às vezes nós nos cansamos, né? De nós mesmos, mas Deus não. Deus Nesse mesmo ano, 1891, Tereza recebe uma alegria inestimável. Deixe o serviço do refeitório e passa para o da sacristia. Com que mãos trêmulas não tocaria as toalhas do altar, os paramentos, os vasos de ouro destinados ao santo sacrifício e as brancas hóstias que se tornariam corpo do seu amado. Que honra Deus lhe fez. Antes de colocar as hóstias no cibóreo, olha para o seu reflexo espelhado no fundo, não para se contemplar bela e feliz, mas para ali deixar a sua imagem e por meio dela tomar contato com aquele que lá repousará. Um dia, depois da missa, percebe que ficou na patena uma ínfima partícula de pão consagrado. Ajoelha-se imediatamente, adora-o e chama suas companheiras para adorá-lo, dando-se conta da humildade e da benevolência do seu esposo, que ali se encontra inteiro, que voluntariamente se deixou esquecer ali para o bem dela, que se fez infinitamente pequeno, tão pequeno quanto pôde, para se tornar mais próximo dela. Então, aqui ela reconhece que aquilo ali aconteceu para ela, desempenhava essa função a mais suave e menos meritória quando em fins de dezembro uma epidemia de gripe, doença que então assolava o mundo sobre o nome de influenza, se espalhou por Lisier e penetrou no convento. a doença só poupou duas religiosas e ela própria foi atingida mas muito levemente as doentes menos enfermas tiveram de cuidar das outras e todo o carmelo se transformou num hospital Tereza teve de encarregar-se sozinha da capela e dedicava o resto do tempo a atender as irmãs houve três mortes seguidas Tereza assistiu na sua agonia a subpriora madre maria dos anjos e prestou os últimos serviços a irmã Madalena que tinha morrido sozinha contemplando o rosto amável cordial e sereno com que as suas companheiras compareciam diante de Deus aprendeu a amar a morte e desejou morrer como elas graças a um privilégio raro nesta época em que não era habitual a comunhão diária nem mesmo nos conventos pôde receber a Deus todos os dias enquanto durou a epidemia poderíamos pensar que nesta atmosfera de perigo de caridade ativa e de oração entre tantas agonias serenas e jubilosas despedidas o seu coração deveria expandir-se no entanto mesmo alimentando-se de Deus a cada manhã era incapaz de elevar a alma numa ação de graças verdadeiramente fervorosa os seus atos davam testemunho das suas disposições das suas disposições mas não o seu coração apelou então para os anjos suplicando-lhes que viessem louvar no seu interior aquele que ela recebia tão mal então veja bem aqui também uma característica que acompanha Santa Teresinha a vida toda é que ela não sentia fervor significa ela praticava todos esses atos sem a cooperação dos sentidos dos sentidos ela não tinha nenhum nenhuma nenhuma digamos assim nenhuma repercussão nos sentidos dela nem a comunhão diária que os que os grandes santos sempre sempre desejavam com tanta com tanto fervor né esse encontro matinal com nosso senhor na hóstia nada disso tinha impacto no fervor de Santa Teresinha nada nada ela não sentia nada né nem nessa hora né tão terrível da da epidemia de influenza no convento em que havia mortes havia irmãs sofrendo enfim nada ela não sentia nada era uma secura absolutamente permanente né monsenhor de la troete o terrível superior aquele que evitou né que ela que ela tomasse o hábito né por oito meses então monsenhor de la troete o terrível superior pode observar neste período como Teresa se dedicava ao trabalho e os seus preconceitos caíram por terra mas para ela pouco importava já não era sensível a quaisquer louvores que não lhe chegasse do céu vencida a epidemia o dia a dia da comunidade retomou o ritmo habitual e Teresa voltou à pequena via não se sentia nem feliz nem mais feliz nem menos feliz e continuou a suportar as outras religiosas e a consolar Celina eis os termos em que ele participa a sua última descoberta fruto do retiro geral de mil oitocentos e noventa e dois baseia-se nas palavras de Jesus que Jesus dirigira a Zaqueu desce depressa porque hoje devo ficar em tua casa palavras de Jesus a Zaqueu olha palavras palavras de de Santa Teresinha Jesus diz-nos para descer mas aonde teremos de ir nosso Senhor deseja que eu recebamos em nossos corações talvez estes estejam suficientemente esvaziados das criaturas mas infelizmente o meu não está vazio de mim mesmo e é por isso que ele me ordenou que descesse quero pois descer muito baixo para que Jesus possa repousar a sua cabeça divina sobre o meu coração e aí sentir-se compreendido e amado essa foi uma a forma com que a com que Tereza se expressa a respeito de uma descoberta que ela fez no retiro geral baseado nas palavras de Jesus para Zaqueu Tereza Tereza abaixa-se para fugir de si própria mas continua a reencontrar-se o seu eu parece ter sete vidas será preciso descer ainda mais sim porque ela ainda não atingiu o abaixamento absoluto aqui na página ao lado nós temos duas fotos de Tereza na foto inferior a Tereza lavando as roupas com outras colegas freiras e na foto acima no recreio no recreio as várias freiras Tereza ao fundo enfim são fotos do convento a poetisa do Carmelo no mês de julho designa-se outra freira como sacristã e Tereza fica momentaneamente desempregada por sugestão da amada priora dedicar-se-á à pintura e é provável que a irmã Inês de Jesus isto é Paulina lhe deu alguns conselhos já que tem certo talento especialmente para a miniatura Tereza era dotada como vimos de uma sensibilidade excepcional que noutras circunstâncias teria podido vazar-se numa arte muito bela se não na pintura pelo menos na poesia pensava mediante imagens tinham uma sensibilidade muito viva e também alguma coisa a dizer por obediência pegou no lápis e no pincel e conseguiu para espanto de todos desenhar e colorir imagens piedosas amáveis e perfeitamente acabadas em que se viam chuvas de flores e querubins a voar bem é verdade que o seu talento havia permanecido dentro dos limites do ideal das suas professoras de colégio nunca estudara os grandes mestres nunca frequentara museus ou formara o gosto e a vista imitava ingenuamente aquele que conhecia e que lhe indicavam como admirável quadros piedosos de série ilustrações de revista santinhos e lembranças da primeira comunhão de qualquer forma o espanto foi tal que em pouco tempo lhe confiaram a decoração de um oratório e logo a seguir a destinaram ao ateliê das imagens onde permaneceu por quatro anos os delicados desenhos coloridos que lhe saíram das mãos só eram obras de arte aos olhos daquelas boas religiosas para nós serão quando muito relíquias mas Tereza punha neles muito amor um ano mais tarde revelou-se também poetisa que tenha sido escritora ninguém o contestará os seus escritos em prosa se abstrairmos da retórica pia e das infantilidades propositadas e nos debruçarmos sobre o estilo despojado das grinaldas e das cascatas de flores denotam um pensamento sólido e pleno pertinente e conciso alimentado de cerne bíblico e atravessado às vezes por traços fulgurantes a maneira de São João da Cruz o santo que ela lia muito então o Henri Guéon um grande intelectual está fazendo aqui um trabalho de leitura de Santa Tereza ou está descrevendo esse trabalho que é o de limpar o texto dela dessas que ele fala aqui dessas cascatas de flores e identificar nesse texto a grande espiritualidade a grande literatura espiritual de Santa Terezinha tem pureza suavidade harmonia e são capazes de levar-se muito alto pois traduzem ideias muito sublimes basta ler as páginas finais da história de uma alma e sobretudo as suas cartas mas teremos ocasião de retornar mais adiante aos seus escritos em prosa agora trata-se de apreciar os seus versos aqui ele vai citar dois ou três versos aqui eu vou talvez passar um pouco do tempo aqui para a gente terminar essa sessão do capítulo como a irmã Inês de Jesus não se limitava a pintar pois também fazia versos cânticos peças de circunstâncias etc e como a natureza poética de Tereza não escapava a ninguém bastava ouvi-la contar qualquer coisa a madre superiora pediu-lhe que imitasse Paulina Tereza não se fez de rogada a primeira das tentativas que se conservam data de 2 de fevereiro de 1893 e traz por título a rosa divina ou o leite virginal de Maria foi composta para ser cantada ao som da conhecida música o Natal de Adão acontecerá o mesmo com quase todas as composições seguintes o repertório melódico que nos dias de grande festa encantava os recreios do Carmelo ia do cântico religioso às canções de lamento de canções de lamento a romanza abrangia portanto o que então se cantava nos bailes de província ou mesmo nos de Paris foram essas canções de qualidade talvez discutível que se encarregaram de alimentar a inspiração profundamente religiosa de Teresa e de levar ao céu os seus louvores compreendes que até certo ponto o ascetismo musical imposto pela regra dos ofícios todos os salmos eram cantados numa única nota sem nenhum dos caprichos do gregoriano tenha gerado por reação nas horas de lazer uma avalanche de cançõezinhas banais e de arrulhos mundanos as jovens filhas do mundo bem que compunham a comunidade soltavam os cantos que tinham aprendido exprimiam-se de modo como haviam aprendido não há porquê censurá-las e por outro lado Deus não faz caso dos meios de que as pessoas se servem para louvá-lo embora seja de convir que a poesia teria tudo a sofrer com semelhante sujeição seria pois extremamente injusto considerar os versos de Tereza apenas como versos e nada mais não foram feitos para serem cantados mas por má sorte para serem cantados com músicas inadequadas para não dizer inconvenientes a maioria delas de uma banalidade e de um sentimentalismo desoladores é um milagre a meu ver que Tereza tenha conseguido em alguns momentos salvar o dom poético real lamartiniano implicitamente cultivado desde a sua infância Tereza mostra uma extrema superficialidade uma louca prolixidade uma ausência total de elaboração nos giros da frase nas palavras nas rimas nas imagens em contrapartida mostra também a clara vontade de dizer coisas que lhe cativam o coração de exprimir pensamentos fortes e precisos tirados da doutrina das escrituras e dos grandes místicos amadurecidos enriquecidos e aprofundados pelo uso íntimo que deles faz há um incessante desproporção entre a musicalidade fácil do verso e a sua substância mas de repente o ruído se depura despoja-se torna-se transparente nada mais resta a não ser o pensamento que encontrou a sua forma o seu equivalente ainda não será certamente a incomparável nudez dos cânticos espirituais de Racine aqui ele cita uma frase de um dos versos dela Le pain que je vous propose sert aux anges d'aliment o pão que vos proponho serve aos anjos de alimento mas tem algo de semelhante é de lamentar que tenha faltado a arte de Tereza um conselho discreto e experimentado a julgar pela mais nobre e mais pura corda da lira francesa teria ultrapassado muitos poetas do seu tempo aqui ele cita outro outro verso de Tereza né que na tradução é em nome daquele que adoro venham irmãs a mão estender e cantar para o infante divino porque aí ele ainda não pode falar Deus não lhe fala mas Tereza canta-lhe por modesto e imperfeito que seja o seu canto a acompanhará até o último dia em muitos dias de aridez quando não tiver força sequer para articular uma oração a necessidade de compor um cântico ou um jogral a diversas vozes para o onomástico da priora ou para a recriação de natal para o dia das irmãs leigas ou ainda para a profissão de uma noviça há de forçá-la a reanimar mediante a invenção de algum elogio apropriado a fé que lhe escapa e o amor que já não sente quando a sua alma estiver vazia o seu canto irá preenchê-la quando estiver saciada o seu canto lhe permitirá expandir-se é uma graça que Deus lhe dá no mesmo momento em que a priva de todas as graças compreende-se assim porque Tereza vai compor tantos versos em quatro anos mesmo que não lhes dê valor e deles fale sem vaidade foi-me concedido confessa fazer o bem a algumas almas fecha aspas pelos versos era desculpa para fazê-los na verdade seu único objetivo certa vez declararia as noviças abre aspas vede que pensar em coisas belas e santas fazer livros escrever vida de santos e por maioria de razão versus acrescentamos nós não tem valor algum em comparação com a simples ação de responder imediatamente quando vos batem a porta fecha aspas Tereza Tereza não desprezava as obras exteriores tinha até sonhado em ser missionária a fim de converter os povos pela palavra e pela ação e sua irmã Celina conta que ela hesitou antes de optar por uma ordem contemplativa mas a partir do momento em que fez a escolha Deus se conta de que as obras interiores o sacrifício e a oração são infinitamente mais eficazes os esforços mais penosos de todos são aqueles que a pessoa exerce sobre si mesmo a fim de conseguir vencer-se esta vida de morte é para a salvação das almas mais lucrativa do que todas as outras isso entre aspas o que eu li aqui os esforços mais penosos de todos são aqueles que a pessoa exerce sobre si mesmo a fim de conseguir vencer-se esta vida de morte quer dizer a vida de você se matar pouco a pouco ao longo do tempo é para a salvação das almas mais lucrativa do que todas as outras e isto é totalmente verdadeiro o desdém que certos católicos pouco esclarecidos manifestam pelas ordens contemplativas revela uma total incompreensão da estrutura profunda do universo é a oração que está no centro do mundo e a ela vão unidos o amor e o aniquilamento o apostolado póstumo de Teresa de Lisier há de dar-nos uma prova claríssima deste fato mas por enquanto ela continua a seguir o seu caminho continua a descer a fim de que nós subamos então terminamos a nossa leitura de hoje um pouco mais longa que normal e muito inspirada do texto do Arrigueum e eu pergunto se há alguma observação ou alguma pergunta de vocês nós estamos na página 115 no item Mestra de Noviças do capítulo Esposa de Cristo então Deus lhes pague a generosidade e a paciência de ficarem aqui a me ouvir tenham todos um santo dia e amanhã nós nos encontraremos de novo aqui em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Teresinha do Menino de Jesus e da Sagrada Face rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém